Tenho Cidade Alerta. Tchau Brasília, tchau Distrito Federal, tchau em todo. Olá, um ótimo dia pra você. Hoje é quinta-feira, 5 de janeiro. Um ótimo dia. Seja muito bem-vindo. Fala Brasil já está no ar. Michel Temer convoca a reunião com o Núcleo de Segurança para discutir massacre em presídios de Manaus. E agentes denunciam privilégios para presos de facções criminosas. Bombeiros encontram corpo de homem que pulou na água para salvar família no Acre. Vazamento de água abre cratera e inunda casas no Rio de Janeiro. O japonês paga o equivalente a 2 milhões de reais em atum que pesa mais de 200 quilos. A festa do Palmeiras na temporada. E a estreia com goleada do Corinthians na Copa São Paulo. Tudo isso agora no Fala Brasil. A gente começa com um caso vergonhoso no sistema carcerário, né? Presos, ligados.